O evento terrante está uma loucura, todo mundo parou pra fazer esse evento E eu vou ter que confessar que eu também parei pra fazer esse evento Inclusive eu tô com 34 moedas, muito perto de tá coletando aqui o próximo item que custa 40 moedas Como vocês podem ver, tem muita gente jogando aqui pra conseguir pegar as badges do evento Pra tá coletando os itens Mas nesse vídeo eu vou tá te mostrando várias dicas de como conseguir finalizar esse evento super rápido Você vai conseguir finalizar em apenas um dia, usando as dicas que eu vou mostrar aqui Então bora lá pra primeira dica Primeira coisa que eu fiz foi tá logando na minha conta secundária Porque na minha conta principal eu já tenho muitas bandages E a primeira coisa que você vai fazer é tá procurando pelo The Hunt Você já vai tá conseguindo ver ele bem aqui Pessoal, vocês podem ver, olha a primeira vez que eu entro no mapa Bom pessoal, mas a dica número 1 é você tá entrando em jogos que você conhece Alguns dos jogos que eu conheço, por exemplo, é o Pig, eu conheço o Breaking Heaven Eu conheço esse daqui, eu conheço também aqui, olha, esse simulador de luta Então tem alguns jogos que eu conheço Porque se você já entrar num jogo que você já conhece Você vai conseguir tá realizando a tarefa muito mais fácil Vou dar um exemplo aqui de algum jogo que eu conheço Ó, tem esse aqui, olha, que é o Barry Prison, tá bom? Eu vejo muita gente com dificuldade de saber qual é a tarefa que a gente tem que tá fazendo dentro do jogo Já que às vezes ela não aparece E eu vou tá dando exemplo aqui de um jogo que é do Barry Prison Ele não aparece nada aqui na tela, aparentemente Mas se eu clicar aqui na opção de jogar E vou clicar na opção de fácil Ele vai aparecer aqui, olha, o emblema Então toda vez que você iniciar um jogo Você vai ver que vai aparecer aqui, olha, algum símbolo do The Hunt Mas, pessoal, eu vou depois mostrar outros jogos que acontecem isso, tá? Porque esse aqui ele mostra, mas não ficou tão claro Pra gente tá completando esse desafio, é muito fácil, sério, gente Eu acho muito fácil Óbvio que se você não gosta de hobby, vai ser um pouquinho mais difícil Então, beleza, olha, vamos tá finalizando esse daqui A gente vai sair aqui, ó E agora a gente vai passar aqui por esse mini parkourzinho É muito rapidinho, tá? O parkour é bem simplesinho Eu nem vou cortar o vídeo porque eu quero que vocês vejam aqui eu finalizando os minigames Gente, os minigames foram feitos pra serem fáceis, tá? Isso é uma das regras do minigame Os jogos não podem fazer uma atividade muito difícil Pois muita criança joga esse jogo Então eles não queriam fazer algo tão complexo Pra que as crianças também não ficassem frustradas e desistissem do evento Pois o evento ele foi criado pra ser divertido Pra galera realmente jogar, se divertir E poder ganhar ali ainda alguns itens, tá bom? Então, olha, vocês podem ver que tá aparecendo ali a quantidade de rosquinhas Que eu preciso tá pegando E a única coisa que a gente vai fazer É tá fazendo como se fosse um desafio normal Só que a diferença é que a gente tem que pegar as rosquinhas E aí você vai esperar alguns segundos e pronto, gente Você já pode sair do minigame E olhem só, agora que eu entrei eu já tô com duas moedinhas, tá? E aqui se você clicar no The Hand a gente consegue conferir os itens, tá? Ó, o primeiro a gente precisa de cinco A gente ainda vai pegar esse item nesse vídeo, tá? Ó, pessoal, outro jogo também que eu conheço é esse daqui Que é o Life Together RP Bom, pessoal, vocês podem perceber que sempre que você entra dentro do mapa Você sempre dá de cara já aqui com o evento, tá? Porque eles têm que ser assim Eles têm que deixar bem claro o que você tem que fazer no jogo, tá? Então a maioria dos jogos, assim que você entrar Você vai dar de cara com o que você precisa fazer Então nesse daqui ele também é muito fácil, gente, olha Esse daqui você basicamente precisa tirar foto de dez ovinhos Que vão estar escondidos aqui em volta da praça, tá? Pra tirar fotinho ele explica aqui, ó E se você clicar no seu celular Vai vir no Live Snap e tirar foto Então vamos estar encontrando aqui os ovinhos Ó, já encontrei um aqui em cima da árvore Tá virando a câmera aqui, olha Pra gente tirar foto só do ovinho, né? E pronto, ó, já apareceu um de dez Ó, já tem outro aqui, sério É muito fácil, galera Até uma criança de dois anos de idade consegue fazer esse evento Ó, e apareceu a menina aqui na minha foto Ó, já achei outro ovinho bem aqui Vamos também estar tirando foto dele Só é chato ter que ficar virando ali a câmera toda hora Ó lá, já tem outro ali Será que ele vai capturar daqui? Capturou! Caraca, gente, foi muito fácil Tem outro já bem aqui do ladinho, gente Vamos ver qual que é o número Já estamos na metade, caramba Foi muito rápido, olha O outro já está bem aqui na frente Pessoal, aqui prontinho Coletamos seis Bem de boa Ai, a menina passou na frente, mas está tudo bem Avistei outro, tem outro aqui E tem outro bem aqui, olha, pessoal Vamos então já aproveitar Pegar esse aqui, era o mais escondido Vamos ver se ele vai capturar Capturou oito Esse aqui, acho que eu não tinha pego ainda Se eu peguei, eu não lembro Então vamos tirar de novo a foto dele Talvez eu tenha capturado Não capturei, hein? Estava bem aqui no spawnzinho Achei o último, pessoal Ele estava meio escondidinho, olha Ele está bem aqui dentro Vocês vão ver pela câmera Olha lá O safadinho E pronto, pessoal Já consegui mais uma bandage É muito rápido, pessoal Beleza, pessoal Essa foi a primeira dica Que sempre está entrando em jogos Que você já jogou antes Ou que você conhece Próxima dica, pessoal A gente vai ter que procurar Alguns jogos mais Tipo simuladores E tudo mais Deixa eu ver se eu acho aqui Um bom para mostrar para vocês Ó, pessoal Achei um aqui Que é o Legend of Speed e tal Mas pode ser outro Tem um do Ninja ali também Mas enfim Vamos nesse primeiro aqui Que é o Legend of Speed Esse bandeja aqui É muito fácil E tem vários jogos Que também são assim, pessoal Aparentemente vocês não estão vendo, né Mas olha Sempre olhem na tela Está bem aqui embaixo Então sempre Todos esses jogos Vão estar meio escondidinhos, tá Mas para a gente estar pegando aqui Do evento do The Hunt Ele quer que a gente dê 3 mil passos Tá, eu até poderia ficar andando aqui Que também ia ser bem tranquilo Mas vamos lá para a dica Que sério Vai te ajudar em qualquer jogo Qualquer jogo você pode usar Essa dica que vai ser muito útil Principalmente se as tarefas Foram iguais a essa Então, pessoal Você sempre vai vir no seu navegador E vai pesquisar aqui Pelo nome do jogo E pode colocar Códigos 2024 Porque aqui vai aparecer uma lista Steps, pessoal Significa passos, tá bom? Ou seja Se você pegar um desse daqui Você vai ganhar 250 passos Se você pegar um desse daqui Você vai ganhar 300 passos Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código Vou vir aqui para o meu Roblox Vim na opção dos códigos E está colocando esse código E pronto Olha lá, gente Já deu até um level up Agora eu vou voltar aqui de novo Vou copiar esse próximo código daqui Vamos voltar aqui no Roblox E vou estar colando esse código Prontinho, pessoal Já aumentou mais um pouco E vou fazer a mesma coisa Com esse outro código Você pode pegar os últimos dois Mas não tem necessidade E ó, vamos colocar aqui O último código E pronto, gente Agora eu só vou andar Ó, pronto Já foi completado E já ganhei o bandage Essa pra mim é a melhor dica Que tem de todas Você pode fazer isso Com vários outros minigames Tipo de simuladores E tudo mais Porque eles vão te ajudar Demais a você conseguir Estar aumentando, tá? Mesmo que o desafio Não seja, né Utilizando os códigos Se você utilizar códigos Em outros jogos Você consegue acelerar Muito o seu processo Porque tem vários jogos Que demoram Porque você tem que ficar lá Fazendo os upgrades E upando o seu level E tal E se você usar esses códigos Você vai conseguir acelerar Muito o seu processo Pessoal, outro jogo também Que a gente pode fazer isso É esse aqui, ó O Muscle Legend Ó, pessoal Nesse daqui também É o mesmo esquema Aparece aqui na tela Olha, a gente precisa Ganhar 500 de força Pra gente ganhar as forças A gente teria que clicar aqui E ficar clicando na tela Pra conseguir os músculos, tá? Só que, pessoal Desse jeito É demorar muito tempo Então a gente vai fazer O mesmo esquema Vamos tá colando aqui O nome do jogo Codes 2024 Vamos tá dando o Enter E aqui, pessoal A gente vai procurar, pessoal Por Streets Tá vendo? Street Boots A gente tem aqui de 1500 É mais do que a gente precisa Então vamos ver Se esse código aqui Tá funcionando Vira aqui Vamos procurar aqui, ó A parte dos códigos E vamos tá colando esse código Vamos esperar carregar Ó, pronto Agora a gente precisa De mais 500 Vou tá pegando aqui, ó Megalife 500 Colocar aqui em códigos E clicar em ir Ah, esse aqui não tá válido Mas tudo bem, ó Ah, pessoal Eu esqueci de tirar dessa parte, ó Vamos lá Prontinho Já foi concluído Eu só cliquei Dois botões, pessoal Será muito rápido Olha lá Já conseguimos o nosso emblema E olhem só, pessoal Só nesse tempo Eu já consegui ali Cinco moedas Que se a gente vir aqui Eu já conseguiria Até coletar esse item aqui, ó Até coletei pra mostrar E a última dica, pessoal Vai pros jogos difíceis E se você quer aprender Como conquistar Robux É só você vir no meu perfil E clicar neste link Tenha dois tipos de jogos difíceis Um que quando você entra Não aparece nada na tela Não tem nada assim no jogo Você dá a susto Você não vê nada de derrante E o outro que realmente São difíceis, tá? Bom, vamos ver aqui algum exemplo Pra eu estar mostrando pra vocês Ó, por exemplo Um que que acontece isso É o Lumber Tycho Beleza Como vocês viram Ele tá participando do evento Mas aparentemente não parece Porque, pessoal Não aparece nada aqui na tela Não tem nada clicável A gente até consegue ver, ó Ovo queria Mas tipo assim, né Tem até um negocinho aqui Mas ele não explica muito bem E tudo mais Eu achei, pelo menos, que Foi meio, sei lá Não dava pra entender muito bem Porque aqui, olha Ele fala, né Ali na plaquinha Pra gente tá vindo conversar com ele Ele fala Encontrei algo que você pode colocar no balcão Eu coloquei ovo, né A gente pergunta Eu preciso de um ovo Talvez de uma caverna próxima Aí ele vai colocar Hã? Ele consome madeira Então, assim Ele até explica e tal Mas pode ficar um pouco confuso, né Não sei, pessoal Eu achei esse aqui um pouco confuso Mas, enfim Eu vou explicar Porque ele é até que Tranquilo, gente É muito fácil a tarefa dele Bom, eu acabei de entrar no jogo Eu nunca joguei esse jogo antes, né Nessa conta Na minha outra conta Eu era viciada nesse jogo Mas o que a gente vai fazer A gente vai pegar aqui Vai ter que comprar O negócio dele, tá Isso é pra se você nunca jogou o jogo antes Beleza? E aí, ó A gente vai ter que Vim conversar com ele Eu nem sei se eu tenho dinheiro pra isso Tenho sim Então vamos tá comprando aqui Esse machadinho Pronto Agora isso aqui já é meu Já comprei, tá O dinheiro fica ali em cima Pra você quiser ver Vou tá abrindo aqui a minha caixa E vou tá pegando O meu machado, beleza? Ele vai me explicar Pessoal, pra gente tá conseguindo Pegar o bandejo desse mapa Basicamente a gente vai ter que escolher Aqui uma árvore aleatória Eu vou pegar esse aqui mesmo, ó E eu vou tá quebrando ela Mais ou menos Aqui, olha Óbvio que como esse machado aqui é o primeiro Pessoal Ele é meio ruinzinho, tá Mas certifique-se de tentar quebrar Pessoal Ele de um jeito Que ele vai parecer Meio que um quadradinho Como se fosse um ovo do Minecraft Meio quadrado, beleza? Então, ó Vamos cortar mais ou menos aqui Porque eu preciso dele bem quadradinho, ok? E pronto, ó pessoal Só mais um pouquinho E quebrei E agora a gente vai ter que pegar Opa, pelo amor de Deus, minha filha Não esquece desse tronco aqui A gente vai ter que agora pegar Esse troncozinho que a gente quebrou Você vai quebrar mais ou menos No mesmo tamanho que o meu, tá? Não quebre muito maior que isso aqui, não A gente vai ver um rombo ali na parede Que seria uma caverna, tá pessoal? Mas como eu disse Todos os outros jogos Eles ficam muito mais explicadinhos Eu achei que esse jogo não ficou Muito explicadinho, não, tá? Mas é por isso que eu vou mostrar aqui pra vocês E vocês vão ver que é muito simples Tudo que você vai fazer É entrar dentro dessa caverna aqui Toda escura Fiquem tranquilos Porque ela é bem pequenininha Olha, ali já dá pra ver uma luzinha E segurando a tua madeirinha Pessoal, pelo amor de Deus Não deixa isso aqui, gai não Porque se cair aqui no meio da escura A gente não vai ver mais nada Já era madeirinha E aqui, pessoal Olha, você vai ver Esse bicho gigantesco E tudo que a gente precisa fazer É vir aqui em cima Então vamos tá subindo aqui Beleza E colocar esse pedacinho de madeira Mais ou menos no centro Tenta deixar o mais certinho possível E aí, olha Se começar a sair fumacinha dele Significa que deu certo, tá? Ele vai bater aqui Com a cara no negócio E aí você vai descer pra cá E esperar alguns segundos Que vai cair um ovo aqui dele Tá, pessoal? Aí, ó, gente Caiu o ovinho bem aqui Tudo que a gente vai fazer É pegar agora Esse ovinho aqui Que ela nos deu E levar lá pra aquele moço Sabe? Aquele moço lá Que a gente acabou de conversar Na loja Então vamos tá voltando Todo esse caminho Até lá embaixo Agora tudo que você precisa fazer Assim que você chegar É colocar o ovo aqui Em cima da mesa E a gente vai vir Conversar com ele E falar obrigado E a gente vai ganhar um bandage Pessoal, é só isso, tá? O que eu vejo a galera Tá me falando muito, pessoal É esse daqui do Sonic Que falam que demora bastante Então, pessoal Assim que você entra no mapa Você já vê aqui O evento do The Hunt Eu até entrei com a minha conta principal Porque eu não fiz esse daqui Porque esse daqui É meio chatinho, tá? Mas vamos lá Que eu vou explicar Vamos colocar pra estar Indo pra essa parte E, ó Assim que você entra no mapa Você vai ver essa partezinha Aqui, ó, galera Que tá falando Que a gente precisa coletar aqui 100 partes Pra estar conseguindo Ganhar o bandage Então eu vou tentar Encontrar um aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ele é Mais ou menos Que aí vocês já vão ter Mais ou menos uma noção De como ele é Ó, pessoal Achei um fragmento bem aqui É esse negócio assim, olha É bem colorido E aí a única coisa Que você tem que fazer É chegar perto E clicar nele Que você já vai estar pegando Olha, um de 100 Então, pessoal Por que eu falei Que esse daqui Pode ser considerado ali Um difícil? Porque, pessoal Ele não é tão difícil A atividade A tarefinha Só que como é muito fragmento E o mapa é muito extenso Ele pode ser muito demorado E cansativo, tá? Então por isso Que ele é meio chatinho De estar fazendo, pessoal Mas é assim Vocês tiram aí um tempinho Vão assistindo um vídeo Escutando uma música Enquanto você vai fazendo ele Pra você ir fazendo Na paz de Cristo Vocês podem até ver Mais ou menos Os lugares que eu tô indo E tudo mais Mas não adianta muito O ideal é você realmente Ali sair correndo pelo mapa E o que você encontrar Pela frente Você coleta E óbvio, né, pessoal Conforme vai passando o tempo Vai ficando cada vez Mais difícil Porque vai ficando Menos quantidade De fragmentos E aí a gente vai ter que Começar a olhar Um pouco mais De cuidado, tá? E eu não sei também Se muda a localização, tá? Pode ser que mude, pessoal Beleza, pessoal Já tô chegando no final E eu achei que ia demorar Muito mais Mas até que foi tranquilo, pessoal Achei que ia demorar Mais de uma hora Mas ia ter demorado No máximo de 15 a 20 minutinhos, tá? Tô aqui com 92 Então, olha O que eu entendi, pessoal Do mapa É que ele fica respawnando, tá? Então mesmo Você só realmente Precisa ficar correndo no mapa Porque não tem Um local específico É meio que no aleatório Beleza? Beleza, pessoal Vamos conseguir concluir 99 100 Concluímos, pessoal Demorou um pouquinho Mas deu certo, galera Então pra recapitular, pessoal Dica número 1 É sempre você estar jogando Primeiramente os jogos Que você já conhece Porque fica muito mais fácil A dica número 2 É estar usando sempre os códigos Pra você conseguir vantagens Ou até mesmo Finalizar a task Em segundos E a dica número 3 É que você às vezes Vai precisar realmente Estar usando de vídeos No YouTube Pra ver tutorial Porque tem alguns Que são muito difíceis Mas, pessoal No geral Você vai demorar Pra cada mapa 30 segundos Até no máximo 20 minutos Você não vai demorar Mais do que isso Beleza? Espero muito Que vocês tenham gostado Das dicas E espero muito Que vocês consigam finalizar O mais rápido possível Pra vocês conseguirem os itens Que os itens são bem legais E eu achei esse desafio Muito divertido Pessoal Coloca aí nos comentários Qual a sua opinião Sobre esse desafio Do The Hunt Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau